A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A sós contigo, Tiago mostra-se desconfiado e confuso com o que se passou, acabando por lhe perguntar, aqui entre nós, quais são as formas de distinguir entre irmãos gêmeos? Pode fazer-se um teste de ADN? Não. O ADN dos gêmeos é exatamente o mesmo e Lucida Cesar deixando Tiago cada vez mais desconfiado. Na manhã seguinte Carolina vai ao hospital ver a irmã e quer perceber o que se passou, porquê que fizeste isto? Sei que é duro, que deve ser horrível estar aqui, mas liga-se, eu venho ter contigo a qualquer hora. Sei o que estás a pensar, que não somos melhores amigas, nem sequer gostas assim tanto de mim, mas eu não consigo fazer isto sem Ti. Nós temos de descobrir o que se passou em Ibiza, por nós, pela nossa irmã. Preciso de Ti bem, Beni, desabafa. Neste instante, Júlia quebra o silêncio e solta, era a única maneira. Carolina é apanhada de surpresa e tenta perceber o que levou a irmã a magoar-se. Esta apenas balbucia, era a única maneira. Esta apenas balbucia, era a única maneira.